Em nome de Jesus. É, eu tava orando, eu orei também, pedindo a Deus pra Deus mandar chuva, pra Deus apagar os incêndios, pra Deus ter misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, povo. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar por aqui, que eu preciso descansar. Em nome de Jesus. Valéria. Não ficou. Oh, meu Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia a vida deste homem, meu Deus. Misericórdia. 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 Eu tô orando, tô orando pra Deus fazer chover de novo. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos encerrar aqui, que Deus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. 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 Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem todos na santa paz Em nome de Jesus Deus abençoe